Muito bom dia, vamos então dar início à audiência à Federação de Sindicatos de Administração Pública e Identidades com Fins Públicos sobre a situação dos trabalhos resultantes da Extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e do Alto Comissariado para as Migrações. Agradeço desde já a presença do Sr. Secretário-Geral da FESAP, José Brão, do Sr. Vice-Secretário-Geral, Ricardo Freitas e também da Ana Carolina Constantino. Recordo que a nossa grelha de tempos dita que terão 10 minutos para uma intervenção inicial, cada um dos grupos parlamentares terá até 4 minutos, seguido dos quais terão novamente 10 minutos para responder às questões ou aos comentários, às questões que os Srs. Deputados entendam fazer. Sendo assim, dava desde já a palavra ao Sr. Secretário-Geral, José Brão, tem a palavra, pode acompanhar o tempo ali no relógio fundo. Muito obrigado Sr. Presidente, queria cumprimentar os diversos grupos parlamentares. Nestes 10 minutos iniciais iríamos dar nota das nossas preocupações relativamente à extinção do SEF. Temos também aqui connosco uma trabalhadora que é mediadora cultural da ACM, que eventualmente poderá deixar aqui alguma preocupação no que respeita à incerteza que tem hoje. E da minha parte, se não puder estar até ao fim, ficaria o meu colega Ricardo Freitas, porque não quisemos perder esta oportunidade e neste quadro aqui estamos. Bom, nós sabemos inclusive que temos tido conhecimento que os diplomas foram ontem aprovados promulgados pelo Sr. Presidente da República, não conhecemos ainda o texto final, mas embora tenhamos vindo a conversar com quem tutela naturalmente o SEF, sempre muito na expectativa de que os trabalhadores do SEF e das organizações que vão fundir-se com a AIMA poderiam ter garantido tudo aquilo que são os seus direitos, mas há aqui uma componente importante no que dê respeito às características de um conjunto de trabalhadores que são mais de 200 e talvez 50, que tem a ver com os mediadores culturais, sejam eles do SEF, sejam eles da ACM, que não sabemos bem ainda o que é que lhes vai definitivamente acontecer, na justa medida em que são trabalhadores que têm contratos no âmbito de programas celebrados com associações de imigrantes, não é? E que a certa e determinada altura são, no essencial, trabalhadores da ACM, ou são trabalhadores do SEF, por forma enviesada, porque ambos os organismos não funcionavam, se não tivessem estes trabalhadores, não é não funcionaria, não corresponderiam àquilo que é necessário fazer no que diz respeito aos imigrantes, se efetivamente estas pessoas não existissem. Encontrou-se já no passado esta fórmula de poder dispor destes trabalhadores nas funções que desempenham, por intermédio destas ditas associações, e tivemos um percurso, um processo, que não está ainda tão distante quanto isso, pois embora que se tenha desenvolvido em 2018, que apontou um caminho no sentido de resolver o problema deste tipo de trabalhadores, que foi exatamente o PREVPAP, que acabou por contribuir para a resolução, conferindo estabilidade e integrante no mapa do pessoal da ACM, uma parte destes trabalhadores, é evidente que isto é dinâmico e a imigração tem crescido, e há sempre a necessidade de criar um ambiente, de procurar até uma melhor resposta àquilo que é a necessidade dos imigrantes, e valia a pena neste quadro, e por isso pedimos a esta audiência vir aqui alertar à Assembleia da República, os diversos grupos parlamentares, apelando naturalmente, acho que na nossa expectativa, apelando de que se alguma coisa, quer no acompanhamento, quer no que respeita a iniciativas, possa ser feita no sentido de garantir, de conferir estabilidade a estes trabalhadores com contratos que deveriam ser permanentes, no sentido de que possam continuar a desempenhar as suas funções ao serviço destas organizações, e nomeadamente da AIMA, enquanto entidade que vai absorver este conjunto de trabalhadores, estejam eles no CEF, estejam eles naturalmente na ACM. E portanto, Srs. Deputados, a questão é simples para nós, não é? Porque sempre consideramos, e por isso já o defendemos lá atrás, com o PREVPAP, que estes trabalhadores não deviam ter uma situação de precariedade, devia haver um quadro estabilizado de pessoal nestas áreas essenciais para o nosso país e para os imigrantes, para aqueles que querem estar connosco, e também consideramos haver aqui agora talvez uma oportunidade para que, sem absoluta necessidade de um qualquer PREVPAP, não é? Possam agora conferir estabilidade com um contrato permanente a estes trabalhadores, nesta nova agência, não é? Para que ela possa começar bem, e esta aqui é a parte essencial, porque se começar mal ignorando esta realidade concreta no que diz respeito a estes trabalhadores, acho que não é um bom princípio, não é? E por isso eu já gastei cinco minutos, não sei se os colegas querem dizer alguma coisa, mas se calhar a colega, e era bom se calhar de viva voz ouvirem, o que é a preocupação de quem lá trabalha. No caso de Congreta, a colega está há dois anos, mas há gente que está lá há muitos anos, há 20 anos, há outros mais recentemente desde 2017, e portanto acaba por ser a demonstração de que satisfazem necessidades permanentes daqueles serviços, e era uma oportunidade única para procurar resolver este problema. Me digo, não temos encontrado, porque nunca nos foi dito por parte do Governo, não, mas o que é facto é que precisamos agora, depois dos diplomas aprovados, fazer o caminho que iniciamos, temos reuniões pedidas, insisto, para ver que caminho é que se pode fazer. Daí ouvirmos aqui, sensibilizar e apelar, pode, e era o pedido que deixámos de ter dois sentidos, um, há alguma iniciativa junto do Governo, no sentido de dizer que o Parlamento, e esta Comissão falou com os grupos parlamentares, com o objetivo de que esta questão se resolva, outra é que pode ter iniciativa que o Parlamento, certamente, e não somos nós que vamos dizer se toma ou não, poderá tomar de sua forma de uma orientação, ou seja, o que for, não é? Para que se estabilize toda esta situação, porque é, além de tudo mais, uma questão de justiça, seja, respeito à carreira, ao salário, às condições de trabalho, não é? Que era fundamental, porque estamos a falar de ainda bastante gente, e que são essenciais ao funcionamento para o futuro da AIMA. Senhora, se quer... Sim, obrigada, obrigada também pelas palavras. Diz-lhe rapidamente. Se, nas condições de houver aquilo que a colega disser, a FESAP depois mandará um documento com as preocupações mais trabalhadas, para que melhor possamos lá chegar, ok? Muito obrigado. Portanto, obrigada pelas palavras, foi bastante esclarecedor, e gostaria, então, em primeira mão também de reforçar esta questão, portanto, do vínculo contratual, não é? Portanto, é necessário os trabalhadores terem realmente a certeza da continuidade do seu trabalho, não só mantendo as condições, mas melhorando-as, portanto, equivalando ou equiparando àquilo que é, aquilo que os nossos colegas funcionários públicos, portanto, têm por direito. Para além de que, e também indicando aqui, sobre aquilo que refere à Lei nº 105-2001, portanto, do Estatuto do Mediador Sociocultural, portanto, é criada esta figura precisamente porque, portanto, existe uma necessidade de colaborar na integração de migrantes e das minorias étnicas, na perspectiva realmente do reforço do diálogo, portanto, intercultural e da coesão social. Portanto, e esta é a essência do ACM, e será a essência da APMA e daquilo que os próprios colegas funcionários públicos, portanto, aplicam, e tanto que é por isso que nós nos regemos e que todos que lá trabalham se regem, e por isso, portanto, não houverá aqui uma necessidade de continuidade de distinção de vínculos laborais, não é? E esta necessidade de nós nos mantermos a executar um trabalho que é essencial, que é reconhecido e que é cada vez mais premente, não é? Portanto, na integração da população migrante, é um tema tão, portanto, com tanto peso nos dias de hoje, portanto, desta forma gostaria aqui também de apelar e que pudessem, portanto, transmitir-me uma informação mais concreta sobre aqui a posição ou o que acontecerá com estes trabalhadores que têm um vínculo de mediadores socioculturais. Obrigada por me ouvirem. Muito obrigado, colega. Bom, queres? Temos nove minutos, de modo que ficamos já por aqui a seguir as perguntas e aproveitamos para responder depois. Muito obrigado, agradeço. Relativamente ao documento, enfim, se enviarem, entretanto, para a Comissão, faremos distribuir por todos os grupos parlamentares e deputados únicos representantes de partido, mesmo que não estejam aqui hoje. Tenho agora a palavra para a sua intervenção, em nome do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Governador. E, antes de mais, agradecer a vinda dos representantes da FESAP, o Sr. Joaquim Abraão, o Secretário-Geral, o Sr. Ricardo Freitas e a Sra. Dona Ana Carolina Constantino, que efetivamente aqui represento, e, antes de mais, apresentar os meus cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e aproveitar a presença dos senhores e ainda o facto de nos trazerem as vossas preocupações e, neste caso, referentes aos trabalhadores do SEF. Neste caso, há alguma parte dos trabalhadores do SEF porque, felizmente, relativamente aos outros diplomas, já foram aprovados e, portanto, a situação está resolvida. Eu gostaria, realmente, também daqui enfatizar a questão do envolvimento de alguns sindicatos para a resolução dos problemas e, de facto, tem sido um processo que envolveu todas as partes, que implicou uma série de negociações com os sindicatos e demais entidades, com o empenhamento do Governo para alcançar um acordo relativamente a estas questões. E, na verdade, segundo mesmo até representantes de sindicatos, foi alcançado um acordo e foram integradas as reivindicações que os senhores dos sindicatos vieram colocar relativamente a esta matéria. Posso mesmo dizer que é evidente o empenho do Governo, através da intervenção do Sr. Primeiro-Ministro António Costa e do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, representantes dos dois sindicatos vieram referir que foi um processo negocial complexo e que os membros do Governo souberam valorizar o desempenho passado, presente e futuro dos inspectores do SEF na segurança do país, palavras de Acácio Pereira, Presidente do Sindicato. E, segundo o dirigente sindical, é o início do fim de um processo longo e doloroso, uma vez que se tratou de preparar a extinção de uma instituição do SEF, ao qual a esmagadora maioria dos inspectores e das inspectoras consagraram o melhor do seu esforço e das suas competências ao longo de quatro décadas. Foi possível encontrar um ponto de convergência quanto à transição em bloco para uma carreira similar, quanto à valorização salarial e quanto à localização e desempenho das funções por parte dos inspectores do SEF. Eu faço esta introdução para, efetivamente, dizer que o empenho e a dedicação dada pelo Sr. Ministro da Administração Interna e pelo Sr. Primeiro-Ministro relativamente a esta matéria, acredito que seja a mesma no sentido de resolver esta situação de, penso, na última audição que tivemos, falaram-nos em 280 animadores culturais, cerca de 280, que estão em situação precária. E, como falou muito bem o Sr. Secretário-Geral, o PREPAV já resolveu algumas situações e acredito que, efetivamente, esta atitude relativa a estas matérias e a necessidade de integração dos precários na Administração Pública será também uma realidade. Não poderei avançar muito mais para além daquilo que é a boa vontade do Sr. Ministro, que, efetivamente, postou declarações dizendo que todas as reivindicações, no caso dos funcionários do SEF, foram atendidas, que não só em termos salariais e em termos dos locais até onde vão prestar esse serviço, isso foi, efetivamente, atendido e, portanto, é uma demonstração da vontade de resolução deste problema. Sabemos que há colegas da Sra. Funcionária que, efetivamente, estão há 20 anos nesta situação de precariedade e, portanto, que é necessário resolver e talvez seja esta, de facto, a oportunidade para a solução do problema. Nesse sentido, é sem dúvida alguma da nossa parte e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o entendimento de que se prossiga na integração dos precários através de um pré-PAV ou através de qualquer outra solução e acho que este é um momento efetivo para conseguirmos aqui, junto do Ministério e junto das instituições em causa, fazer essa mesma integração. Como falou o Sr. Secretário-Geral, há já reuniões marcadas nesse sentido e acredito na boa vontade da resolução deste problema e da sequência daquilo que, efetivamente, tem sido a política do Governo de não só descongelar as carreiras, de fazer progressões e de, naturalmente, integrar aqueles que são os precários e é isso que desejamos e que lutaremos para que aconteça. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo Partido Social-Democrata a Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a comitiva da FESAP, agradecer a vossa exposição inicial, ela própria já bastante reveladora do sentido da preocupação sobre estes trabalhadores e dizer que sobre o processo da extinção do CEF, e muito em particular, que é um processo que temos ontem notícia que parece que agora em outubro terá aqui também mais uma evolução, é um processo que, de facto, já tem três anos e que o PSD tem acompanhado com bastante preocupação e pese embora, como também procurarei demonstrar, esta questão em concreto não tenha só a ver com a questão da extinção do CEF, porque na verdade já existe aqui um grau de precariedade que já existia anteriormente, a verdade é que o PSD foi contra a extinção do CEF e, portanto, não tendo diretamente a ver com a resolução deste problema, é uma posição política que entendo que devo sublinhar, porque o PSD foi contra a extinção do CEF. Sem prejuízo dessa situação, naturalmente que irá acompanhar todo o processo que leva à concretização da extinção e temos acompanhado esta situação em particular, salientando também o esforço que os sindicatos têm feito sobre esta matéria, sobre estes trabalhadores em particular, os mediadores culturais ou mediadores socioculturais, já ouvi as duas referências, que temos o conhecimento que podemos estar aqui a falar de um universo de cerca de 280 trabalhadores, que de facto sobre esta matéria desempenham funções importantíssimas de integração e de acolhimento, absolutamente essenciais, mas que já tinham alguns dos trabalhadores um vínculo precário, que não foi incluído no pré-papo, portanto que ficaram excluídos desta situação, que já tinham também uma situação há alguns de 20 anos, portanto o PSD tem esta informação e, portanto, eu acho que este processo de extinção pode ser um dois em um, em bom rigor, não é aquilo que se espera agora, é que para além da concretização da extinção também fique de uma forma esclarecida a situação destes trabalhadores. Quanto à situação dos diplomas, é muito recente, portanto ela ocorre precisamente o próprio grupo parlamentar do PSD, ainda não tem a dimensão e a dinâmica desta matéria em particular, que vamos acompanhar com a certeza e a disponibilidade que o PSD já tem preparada a circunstância dessa análise para que depois possa, do ponto de vista parlamentar, utilizar os meios que entenda por necessários para, complementando também com a vossa informação, possa relativamente ao diploma depois ter uma posição e uma iniciativa parlamentar sobre esta matéria. Portanto, esta era a nota que eu queria, de facto, deixar absolutamente ciente, ou que fiquem cientes desta matéria. Quanto a que há duas ou três questões que gostaríamos também de colocar, quanto ao universo de trabalhadores, creio que possam confirmar o número, qual a nacionalidade dos trabalhadores, porque não sei se também existe, não é que isso, eu sei porque é só, acho que é um aspecto também que acaba por ser importante, porque há aqui pessoas de, neste aspecto do acolhimento, é só para revelar da importância desta função no sentido do acolhimento, não é? Como é evidente. Qual o modelo que defendem? Portanto, no fundo o que nós pretendemos saber era qual é que é a integração, se é para a EIMAS, se estão todos os trabalhadores, qual é a integração que gostariam de ver, qual a qualificação também destes trabalhadores, relativamente à, por uma vez que ela é tão, com base no protocolo que vão tendo, também temos ideia que há outsourcing também eventualmente na contratação destes trabalhadores e, portanto, o que o PSD também gostaria de indagar era a caracterização relativamente a estas funções e qual a expectativa relativa para, dos trabalhadores relativamente a essa integração. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Dei agora a palavra para o Partido Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, com o oriental a si e a todas as Sras. Deputadas e Sr. Deputado Presidente, com o oriental especial, os dirigentes da FESAP aqui presentes, muito obrigado por virem aqui dar este alerta em relação a estes trabalhadores. Bom, eu creio que esta situação destes 230 trabalhadores é mais uma atrapalhada que tem sido esta extinção do CEF. Porque, e vê-se claramente, porque isto já era para ser extinto há três anos, depois era o ano passado, depois era em abril deste ano, agora já passou para outubro, e o bom, bom, bom era que não fosse extinto. No entanto, parece que este Governo, talvez, portemos-ia, quer mesmo concretizar esta extinção do CEF. O Chega foi, desde o princípio, terminantemente contra a extinção do CEF. Achamos que é extremamente importante que as nossas fronteiras estejam protegidas e têm feito um enorme trabalho nessas fronteiras. Em relação aos animadores socioculturais, a sua função é fundamental nesta altura, porque quando se fala muito em imigrantes e trazer imigrantes para Portugal, precisamos de mão de obra, precisamos disso, precisamos daquilo, nós também temos que lidar condições. E o caso dos animadores socioculturais tem aqui uma função fundamental nesse aspecto. E este Governo esquece, esquece mais uma vez isso. Estamos a falar de trabalhadores precários, trabalhadores que há 20 anos, alguns deles há 20 anos, continuam na precariedade e precisam de estabilidade, como aqui foi dito e muito bem. Ou seja, e é isso que nós queremos para estes trabalhadores. Além de ser uma questão de justiça, é também uma questão da vida dos trabalhadores de saber o que é que eles vão fazer amanhã. Ou seja, estamos aqui com o CEF a ser extinto, que era em Abril, passou para Outubro, e estes trabalhadores não sabem o que é que vão fazer depois. E isto é uma questão grave. Percebe-se claramente, e percebeu-se mais uma vez pelas declarações do Sr. Deputado Francisco Oliveira. Eu sei que ele faz sempre um esforço imenso para tentar defender este Governo, mas há coisas que não têm defesa. Por isso é que ele diz que não poderá avançar muito mais, e é normal que não possa avançar muito mais, porque não existe defesa. Ao contrário do Partido Socialista, o Chega está aqui, do lado dos trabalhadores, e já fez quatro perguntas ao Ministério da Administração Interna sobre este caso. E as quatro perguntas que fizemos foram as seguintes. Quais são as medidas concretas que o Ministério da Administração Interna tem previstas para estes 280 trabalhadores com vínculo precário que prestavam serviço no CEF e no ACM? A segunda pergunta foi em que serviços ou organismos irão a estes trabalhadores exercer as suas funções após a extinção do CEF e do ACM? A terceira, serão integrados em outros órgãos ou serviços sob a alçada do Ministério da Administração Interna? E a quarta, qual será em concreto o processo de transição e respectiva calendarização e que garantias existem quanto à estabilidade laboral, segurança e legítimos direitos destes trabalhadores? Estas perguntas foram feitas a 10 de maio, até hoje ainda não obtivemos resposta do Governo, portanto o Ministro da Administração Interna tem um mês para responder. Esperemos que até ao dia 10 de junho obtenhamos alguma resposta. Quanto a outras questões, por exemplo, na solidariedade dos trabalhadores, pouco nos interessa. O interesse é que são trabalhadores, são trabalhadores que têm um papel fundamental deste de animador sociocultural e é isso que nos interessa. Tem que se fazer justiça em relação a eles, nós estaremos nesta luta, foi uma luta que também estamos desde o princípio e podem contar connosco para aquilo que precisarem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Tem agora a palavra pelo Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Alma Rivera. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Deputado, eu queria cumprimentar aqui os representantes da FESAP, trabalhadores também da mediação. Como é de vosso conhecimento, já tivemos também a oportunidade de abordar aqui este tema e eu queria separar aqui em duas dimensões. Uma, deixar claro e reafirmar que para nós nunca esteve em causa a separação entre as funções policiais e as funções administrativas do CEF e isso entendemos que deve, que é, faz parte de uma visão progressista do acolhimento. Por outro lado, entendemos que isso é diferente de chegar a extinguir o CEF da forma como isso aconteceu e, sobretudo, entendemos que houve despreocupação em envolver os trabalhadores. Independentemente daquilo que numa fase final, ao fim de três anos, possa ter acontecido, num primeiro momento, os trabalhadores foram literalmente os últimos a saber e denunciaram inclusive publicamente, porque viviam uma situação de incerteza, em alguns casos ainda se vive e, sobretudo, há problemas que ainda não se revelaram, que têm a ver também com as assimetrias que se vão verificar em todos os serviços onde os trabalhadores do CEF, os inspectores serão distribuídos e depois outras situações que vamos apurando, sendo que esta situação em concreto, a nosso ver, tem uma resolução muito simples, quer dizer, não há um serviço de acolhimento a migrantes que possa funcionar sem mediadores, quer dizer, portanto, se não pode funcionar sem mediadores, são o núcleo essencial do serviço e, sendo o núcleo essencial do serviço, não faz sentido nenhum não estarem vinculados a esse serviço. Infelizmente, há um conjunto de serviços e a administração pública, no geral, funciona com base na externalização de serviços que são essenciais, quer dizer, basta pensar, há algum hospital que funcione sem limpeza, quer dizer, até nos arrepia a ideia, não é? No entanto, todos os trabalhadores da limpeza dos hospitais são extremamente precários a empresas de trabalho temporário que acabam até por incumprir com as suas obrigações contratuais perante os hospitais porque fazem esticar aquele contrato e aquela mão de obra entre vários hospitais. Comboios, tivemos há pouco tempo um caso desses, quer dizer, há exatamente a mesma situação. Há algum comboio que possa funcionar sem bares? Não há. No entanto, eles foram durante 20 e 30 anos, precisamente, trabalhadores de outras empresas. Isto tudo para dizer o quê? Este é um problema que, infelizmente, não é um problema restrito de um caso ou outro e é algo que deve merecer, do nosso ponto de vista, uma reflexão e uma ação muito mais concreta e muito mais decidida. O PrevPAP, de facto, a nosso ver, foi um momento importante, sobretudo porque havia décadas em que não tinha havido vinculações extraordinárias. No entanto, deixou, de facto, muitos trabalhadores de fora e teve elementos restritivos que não permitiram vincular todos aqueles que deveriam ter sido vinculados. E, portanto, nessa medida, compreendendo até o historial de uma cedência por protocolo ou por contrato de programa, neste momento não faz sentido nenhum manter uma situação destas e, por isso, entendemos, deve ser vinculado. No dia em que houve a audição com a Federação de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais sobre esta questão, no dia 12, nós entregámos uma pergunta, se quiserem ver o seguimento, ela é 1598 e tem como assunto trabalhadores com vínculo temporário à ACM e SEV e que, portanto, estará também em vias de ser respondido. Isto é o nosso otimismo a falar, porque nem sempre a resposta vem, provavelmente nos tempos desejáveis, mas para perceber precisamente se isto está cautelado ou não e, com base nisso, poder agir de forma a ultrapassar esta situação, que não tem razão de ser. Aliás, nós precisamos é de mais mediadores com melhores condições de trabalho porque precisamos de acolher e integrar bem os migrantes. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. Tem agora a palavra para a segunda intervenção até 10 minutos. Muito obrigado. O Sr. Secretário-Geral, José Abrão ou, enfim, alguém que entender no tempo que têm para gerir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também já temos connosco aqui a Vera Furtado, que, entretanto, chegou, estava com problemas de transporte por atrasos no metro. Bom, eu queria agradecer, naturalmente, as observações, as questões e dizer claramente que, Sra. Deputada Alma Rivera, para nós, FESAP, temos na negociação e no diálogo social aquilo que é para nós a nossa matriz e o mais importante na resolução dos problemas. Porque se as perguntas resolvessem problemas, nós saímos daqui satisfeitos com as situações todas resolvidas. E, portanto, percebemos a necessidade de as fazerem para obter informação, mas, sabe, em regra, não resolvem coisa nenhuma, apenas alimentam alguma conversa, que é útil por vezes, mas valem pelo qual. Para nós, a parte importante é claramente todos percebermos que, e só damos as perguntas todas que possam fazer, é saber que nós não temos nada a ver. Porque não somos nós que decidimos as políticas, se o SEF deve ser extinto ou não, se deve haver outra coisa, se para nós, pés embora possamos ter opinião, possamos ter oposição, passa-nos claramente ao lado, porque defendemos trabalhadores e queremos que esses trabalhadores tenham vínculos, carreiras e remunerações aceitáveis e possam dignificar-se até enquanto pessoas no desempenho das suas funções e, por essa via, realizarem-se pessoal e profissionalmente. E é por isso que aqui estamos hoje e estamos a falar de uma medida que o Governo tomou que tem a ver com a extinção do SEF, que tem uma componente tão grande e situações tão diversas, não é, que a certa determinada altura, dizia o Sr. Deputado do Partido Socialista, bem isto, tem havido reuniões com os inspatores. Os inspatores, em princípio, estão resolvidos. Agora, os administrativos, os mediadores socioculturais, no total cerca de 270 pessoas, 60 e poucos, 6 dezenas da ACM, os restantes, porventura, do SEF, que têm esta situação precária, quando houve um breve papo que não teve condições para resolver os problemas todos. E é por isso que nós, valorizando a abertura manifestada pelo Sr. Ministro, e temos conversado e temos falado no que respeita a estas questões, nunca nos foi dito, e eu disse isto inicialmente, que não havia garantias de manutenção dos postos de trabalho, que as pessoas iam para a rua, porque nunca ninguém nos disse que iam para a rua. E, portanto, pelo menos temos aqui esta, entre aspas, que o diga, garantia de que não se perderão postos de trabalho. Porquê? Porque todos estes trabalhadores que estão hoje nos organismos, que se vão fundir, na Agência para a Integração, Migração e Asilo, serão distribuídos pela GNR, pela PSP, pela PJ, pelas Forças de Segurança, pelo Instituto de Registros e Notários. E a nós preocupa-nos, em especial, esta situação dos medidas culturais, porque têm contrastes levados com associações, que no fundo são pagas e são pagos quer pela ACM, quer pelo próprio chefe, e quer à altura, e por isso consideramos ser uma oportunidade, destes trabalhadores poderem integrar com estabilidade o mapa do pessoal, porque são necessários, são relevantes e a AIMA funcionará muito na dependência daquilo que são os serviços que estas pessoas prestam a estas instituições, por vias, travessas, seja à ACM, seja ao CEF. Nós continuamos a acreditar, e por isso é que eu sinalizei há pouco, que tínhamos pedidos reuniões e temos trabalho que está a ser feito no sentido de cautelar esta situação e queremos acreditar, seja ao Sr. Ministro José Luís Carneiro, seja ao Estado de Estado, seja ao IRN, seja à ACM, que tem a ver também, creio, com a presidência do Conselho de Ministros, com a Sra. Ministra da Administração de Estado e da Administração Pública, que se encontre aqui um caminho, aproveitando esta reestruturação, no sentido de que estas pessoas possam ganhar estabilidade no posto de trabalho, possam ter um estatuto correspondente àquilo que têm os outros trabalhadores dos organismos instintos que são trabalhadores da Administração Pública e que, para além da estabilidade, sejam garantidos os direitos, que hoje todos podem beneficiar. E por isso dizer-lhes também que o facto de nos terem dito que este processo começou há três anos e estamos hoje aqui, não é para nós preocupante, antes bem, pelo contrário, é que significa que estamos a tratar de uma área tão relevante para o país, tão relevante para os trabalhadores, que justificam ponderação, tempo, bom senso, para que não haja perturbações num serviço como este. E também já o dissemos ao Sr. Ministro, porque às vezes quem quer andar muito depressa acaba por encontrar engolhos no caminho, sem queremos discutir se é boa ou má opção a que está feita. Mas é preciso fazer no caminho caminhando. Chegados aqui ao que parece, ainda ontem ouvia o Sr. Ministro, a propósito, da promulgação dos diplomas por Sr. Presidente da República, com alguma serenidade, com alguma estabilidade, é preciso agora ver como é que isto se vai operacionalizar e há que há algum tempo para operacionalizar. E por isso nós apelamos a todos, que não há operacionalização, e diremos isso ao Governo, ao Sr. Ministro e outros, apelamos a todos no sentido de que aproveite-se esta oportunidade para que estes trabalhadores ganhem um contrato de trabalho permanente, estamos disponíveis para anunciar com os diversos Ministérios, estamos disponíveis para fazer chegar preocupações específicas, concretas, de situação de grande, para não dizer, de enorme injustiça, não é? E o Sr. Deputado de Alma Ribeira, quer dizer, esta questão da precariedade nestes serviços é importante, sabemos que há outras áreas, os comboios para nós aqui não nos interessam nada, interessa-nos é que de algum modo, não nos interessam nada no sentido de dizer que também há outsourcing, e tal, em outros sítios, porque isso eventualmente até poderia justificar, em algumas forças partidárias, que se calhar já cá nos comboios, e há outros, mantém-se também aqui. E nós não queremos isso, nós não queremos isso, nem aqui nem nos comboios, queremos isso sim, é que neste caso concreto dos mediadores socioculturais, os outros resolveremos noutros sítios, a certa e determinada altura sejam resolvidos aproveitando esta oportunidade com a criação da AIMA, que funde estes serviços e que se faça com paz social, com tranquilidade, com justiça, e resolva naturalmente estes problemas. E, portanto, creio que no essencial, estas são inevitavelmente as nossas preocupações, é evidente que nós somos contra toda e qualquer forma de precariedade, seja individual, seja no recurso a serviços externos, para que a administração pública funcione, e neste caso concreto, como digo, só lamentamos é que depois do PREVPAP, onde se resolveram problemas, se continue, ou se tenha continuado até agora, no caminho da contratação precária, já que está aqui uma colega que tem dois anos, quando eventualmente podia ter integrado um mapa do pessoal da própria ACM, e depois de aí serem colocadas nas associações que apoiam. Mas as coisas acontecem, estamos aqui, acho que é uma boa oportunidade, e por acharmos que era uma oportunidade, estes cerca de 280 trabalhadores, seis dezenas da ACM, os outros do CEF, merecem ter um tratamento justo, que vá de encontro, aqui também são as suas próprias expectativas, e aqui se possa melhorar claramente tudo aquilo que tem a ver com os serviços a funcionar, aos serviços do país e daqueles que vêm para Portugal, para este grande país como somos nós, e queremos continuar a ser de acolhimento para aqueles que também nos vêm ajudar no nosso desenvolvimento e na nossa economia. Não sei se os colegas querem acrescentar mais alguma coisa, mas acho que... Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Sem necessidade de gastar mais tempo, espero que tenham percebido. Cumprimento novamente, cumprimento também o Sr. Secretário-Geral de Junto, Ana Carolina Constantino, Vera Furtado, agradeço a vossa presença, agradeço às senhoras e aos senhores deputados, está concluída a nossa audiência. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.